No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer um doce de leite cremoso. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar. Então eu vou mexer esse açúcar aqui pra ele virar um caramelo. Não muito escuro, tá? Vamos mexendo o açúcar aqui, ó. Só açúcar sem água, tá? Vamos mexendo ele pra até ele derreter. Não pode parar de mexer, não pode sair daqui de perto da panela, porque senão queima. Porque é rapidinho pra queimar. Ele vai derreter rapidinho, porque é bem pouquinho açúcar. A gente tem que ficar mexendo. Logo começa a derreter o açúcar. Começou a derreter já, ó. Então a gente deixa aqui que ele vai dar uma... Vai ficar caramelo, né? Cor de caramelo. Olha. A gente vai mexendo. Como é bem pouquinho, é... Num instantinho, é rapidinho. Ó, já tá derretendo, ó. Daqui pra frente é rapidinho, já fica na cor. Já tá na cor que eu quero. Tá na cor que eu quero. Vou acrescentar aqui... 100 ml de leite. Leite de vaca. Qualquer leite que você tiver aí. Na hora que a gente coloca, a gente tem que tomar cuidado porque ele sobe no vapor. Coloca o leite. Ó. Prega assim, né? Agora a gente tem que esperar isso aqui derreter. Vamos acrescentar aqui... Uma colher de sopa... De margarina. Se você tiver fazendo com leite de vaca mesmo, leite... Leite in natura, leite puro, aí você não precisa acrescentar nada de margarina, não. Pode ser margarina aqui também, ou pode ser a manteiga mesmo, tá? Manteiga de leite. Mas se o leite for in natura, não precisa, porque ele já tem a gordura, né? É que esse leite que a gente compra de caixinha... Ele... Já não tem toda aquela gordura, né? A gordura do leite é retirada. Não fica gordinho. E... Esse doce aqui, você pode fazer até com o leite desnatado, mas o melhor é o leite integral mesmo, tá? Olha, tem esse pedacinho aqui, ó... Mas ele vai derretendo. Agora eu vou acrescentar aqui... Uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Acrescentar aqui. Agora eu vou deixar no fogo médio, né? E vou ficar mexendo aqui, gente, que ele vai cozinhar e ele vai apurar. Porque nós colocamos aqui o... O leite, né? 100 ml de leite. E a gordura. Então tá bem ralinho, ó. Então agora nós vamos... Cozinhar. Vamos mexendo aqui, pra não pregar no fundo da panela. A gente mexe bem dos lados, assim, ó. Uma colher de pau é o ideal, se você tiver... Se você não tiver, você usa o que você tiver. Mas se você tiver uma colher de pau, é bom. Pra mexer. E uma colher de pau é bem baratinho no mercado, sabe? Pelo menos aqui é. Uma colher de pau, assim, é bem baratinho. Você vai lá, você compra... Vem um pacotinho com duas, três colheres de pau. De vários tamanhos. Normalmente, é no mercado municipal da cidade que costuma ter a colher de pau. Então aqui a gente vai mexendo, tá, gente? Vai mexendo pra apurar o doce. Vou apurar um pouquinho aqui e já mostro. Gente, ó, já tá no ponto o nosso doce, tá vendo? Ele fica borbulhando, assim, ó. Tá? Você passa a... A colher dos lados, ó. Já fica... Você já viu o fundo da panela. Tá bom já. Porque se deixar muito aqui, ele vai ficar muito duro. Então aqui já tá no ponto de desligar. Agora eu vou continuar mexendo ele aqui, tá, gente? Vou continuar mexendo. Tá desligado, mas eu continuo mexendo aqui. Mexo aqui por uns três minutos, tá? Vai dar uma batidinha como se você estivesse batendo o doce, tá? Uns três minutos. Olha o ponto que ele fica, ó. Vai ficar... Bem cremoso. Tá? Então agora eu vou passar ele para um pirexinho. Pra pôr pra gelar. Tá aqui prontinho o nosso doce de leite. Cremoso. Olha só. Fica bem cremosinho, tá? Uma delícia esse docinho. Ele não rende muito, né? Porque se é só uma latinha... É um... 395 gramas de leite condensado. E 100 ml de leite, né? Então não rende muito. Mas é muito gostoso, tá? E é uma opção de você fazer o doce de leite com leite condensado de caixinha. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe nas suas redes sociais. Deixe o seu like aí pra nós. Se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau